Fala galera, Marcos Jogernaldi, estão aí? Hoje é mais um dia que eu vou tirar esse braço mecânico, já devo começar a fazer alguns exercícios também. Eu estou usando o TB500, notei uma diferença muito boa em relação à cicatrização e melhora da lesão, até porque estava previsto para mim ainda demorar mais um tempo para tirar esse negócio aqui, para começar a fazer os exercícios com o braço, mas parece que está tendo uma melhora mais rápida do que o normal e com certeza tem relação ao TB500. Então acho que agora eu tirando o braço mecânico as coisas vão ficar um pouco mais fáceis, provavelmente a evolução dentro da fisioterapia vai ser maior e em breve espero já estar voltando a treinar dentro aqui da academia com o braço direito. Vocês viram aí que o braço esquerdo e as pernas eu estou treinando do mesmo jeito, tentando manter o máximo possível e vamos ver, tirando isso aqui, se eu já começo a fazer algumas coisas com o braço direito também, né? Aí galera, o patrão. Tchau! Tchau, tchau 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 Tchau